Eu tô aqui que eu vou fazer uma gameplay do GTA San Andreas Ó gente, só pra falar que esse GTA San Andreas não tem missões, né, pra eu zerar Eu vou baixar o GTA San Andreas Multiplayer Pra poder fazer, mas o jogo vai ficar saindo sozinho Mas não tem problema Então vamos logo fazer essa gameplay A gameplay aqui Deixa eu aumentar Deixa eu aumentar I can walk a straight line Just ask me to E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?